Manhã tá solda uma sentadinha, que eu tô doido pra te ver Manhã tá solda uma sentadinha, que eu tô doido pra te ver Fala aí gata, se você me dá o beck eu te dou a fama Aqui não acaba, tem funk, tem trap na área Pode crer meu nome, se escuta em todo mundo Pode ver, na Espanha ou no Brasil, ou internacionalmente dando um pica-pia assim Vai, rebola aqui pra mim, vai, rebola aqui pra mim Manhã tá solda uma sentadinha, que eu tô doido pra te ver Manhã tá solda uma sentadinha, que eu tô doido pra te ver Solta, 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 vai soltando Solta, 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 vai soltando Solta, 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 vai soltando Os moleque tá na área vigilando Solta, 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 solta o bagulho Que eu comecei aqui, não vou parar hasta amanhã É assim o rap, mil grau pra todo mundo que quiser escutar Olha, eu sou de BH Mas, eu escuto funk de todos lados Menino mal educado Escuta minha ideologia e depois sai cantando Manhã tá solda uma sentadinha, que eu tô doido pra te ver Manhã tá solda uma sentadinha, que eu tô doido pra te ver Manhã tá solda uma sentadinha, que eu tô doido pra te ver